Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Incendente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo eu já venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, mais um novo jogo de Naruto pra celular. E meu, esse jogo aqui, molecada, é uma cópia perfeita daquele game Naruto Online. Pra quem não sabe, mano, Naruto Online é um jogo de RPG de turno, né? Onde você vai apertando aqui as skills e os ninjas vão lá, só com as habilidades. E esse jogo aqui, mano, basicamente faz a mesma coisa, tá ligado? É uma cópia perfeita mesmo, moleque. O nome do game se chama Ninja Legends, beleza? Então vamos lá, família, sem enrolação nenhuma, mano, vou mostrar aqui o game pra vocês. Essa aqui já é a tela inicial, já, mano, com Naruto e Kurami que já soltou no Rasenka. Ó, os servidores que abriu, mano, são esses aqui, família, ó. O servidor mais recente é o servidor 23, o Warrior, que é o Pumult. Então já vou apertar aqui Start, mano, e vamos iniciar, molecada. Chama, filho. Pô, molecada, tá contando aqui a história, né, do Orochimaru e do Hiruzen. Pessoal, ó, até tem um modo historiezinha, pô. Da hora, vou apertar aqui Skip. Ó, igualzinho do Naruto Online Mobile, né? Olha que da hora, rapaziada. Ó, o Orochimaru aqui é o nosso boss. Tá mostrando aqui o posição, né, que eu acho que deve ser o ultimate chooser dele. Ó o fight, moleque, chama, filho. Ó, Orochi, rapaziada. Vamos ver o ultimate dele. Caraca, mano, olha a animação desse jogo, molecada. Meu nobre. Pô, tá espetacular, né, moleque? Agora eu vou acertar o ultimate aqui do Hiruzen, o velho at-bravo. Ó, invocou aqui o feixeiro, né, mano? Quem que lembra aqui do Naruto clássico? Ó, telou aqui o Orochimaru, né? Nossa, molecada. Olha a animação desse jogo, moleque. Eu já curti, velho. Eu falei pra vocês, né, família? Que lembra bastante que é o Naruto Online, né? Acho que a gente já... GG, rapaziada. Conseguimos derrotar aqui o Orochi, né? Eita, agora é o Naruto vs Sasuke, hein? Sasuke é nosso boss agora. A gente já vai apertar aqui Skill, moleque. Nossa, olha o ataque do Naruto, moleque. Agora eu vi o Sasuke-Zero, ó. Fui no Shidori rasgando, moleque. Porque, pô, eu curti demais, pô. As animações, tá ligado? Porque os personagens soltam. Agora o ultimate aqui do Naruto, ó. Vamos ver. Bora lá, moleque. Ó o Rasengan do Chakra da Kurama. Nossa, molecada. Cê tá doido, fi. Olha isso, família. Pô, vê se esse jogo aqui não tá espetacular, molecada. Eu falei pra vocês, mano. Tá aqui já o Naruto Shippuden. Vamos ver, moleque, ó. Vamos apertar aqui agora a Sakura, né? Aperta aqui a Skill, moleque. Ó, o Dama Rasengan, hein? Agora o ultimate aqui da Sakura vai bem soltar um soltão aqui na nossa, mano. Cê tá doido, hein? Olha esse soco potente. Olha, pegou até o Naruto ali, tá ligado? Olha o Soto Rasengan. GG, molecada. Pô, molecada. Já estamos aqui nível 4, não sei como, né? E tá aqui, rapaziada. Esse aqui é o layout, mano. Pô, achei bonitaço, né? Ó o modo recrutamento, né? Onde você gasta aqui seus selamentos. Pra pegar aqui os personagens de novo. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o personagem que a gente vai pegar aqui, família. Olha o symbolzinho de Itikundu. Ó, pegamos a Sakura, mano. A Sakura LSR aqui no game, ó. Já tá aqui ela e o Narutinho. Tá de boa. Ó, já vamos aqui pro modo história. Mano, esse layout aqui é muito bonito, rapaziada. Olha o Naruto falando, mano. Ele é bem parecido mesmo com o Naruto Online Mobile, né? Ele se inspirou bastante e tal, ó. Só coloquei aqui a Sakurazinha aqui na nossa comp, na nossa formação. E vamos aqui pra mais uma batalha, né, rapaziada? Tem aqui o Narutinho, né? Do modo história. Mano, é mesmo, mano. É bem parecido com o Naruto Online Mobile. Vai, ó. Aperta aqui a skill da Sakura, moleque. Infelizmente não dá pra colocar aqui X2, né? Ó, selecionei aqui o menor. E vou soltar aqui o Narutão, mano. Caraca, os caras bateram ali, velho. Eu tomo uma ult aí da Sakura, então. Pega esse socão, seu menor. Play, moleque. Ah, esse aqui é o Zaku, né, mano? Se eu não me engano. Aquele maluco lá do Quarteto do Som, lá. Ó o Narutão, moleque. Santou ali o Kagebush. No descone das sombras. Conseguimos derrotar ali os menores, né? GG também. Beleza. O jogo é bem simples, família. Pra você que curte aqui jogar jogos de turno, mano. Esse jogo aqui é perfeito pra você, né? Vou botar aqui os personagens. Esse aqui são os ninjas que tem também, moleque. Ó, tem como a gente chupar também, ó. Os equipamentos dele também. Da hora. Colocamos aqui o Narutão nível 3. Pra saber, o mundo tá com Kakashi Zera, né? Aqui pra batalha, família. Chama, filho. Ó, agora o Kakashi é nosso boy, ó. A gente mente dele é o Heike bolado, hein? Ah, agora dá pra colocar X2, família. Agora vai ficar mais rápido, hein? Beleza. Nossa, rapaziada. Eita, pega! Olha essa animação do Shariga, moleque. Nossa senhora, hein? Ó, passou o Heike, passou o cachorrinho. O Heike de novo. Me deu um dano crítico ali, bolado. Toma esse socão de novo aí, ó. Play, play, play. Play, moleque. Boa, moleque, cara. Ó, rapaziada. Conseguimos derrotar aqui o Kakashi Zan. Três estrelas também. Ganhamos ali uns equipamentos, alguns itens novos. Já optamos a equipe nível 6, mano. Vocês estão vendo aqui que a gente tá optando muito rápido de level, né? Ó, ganhamos ali uns premiações da hora, mano, ó. Fragmento ali dos Kamaru, os Rios, o Lingots. O outro ali tá ali que parece um... Uma caixa de mel, sei lá, mano. Ó, vamos colocar aqui o Shikamaru, rapaziada. Conseguimos recrutar ele, moleque. Da hora. Vamos aqui o Shikamaru Nara, moleque. O Brabo. O Fati, colocar aqui o Shikamaru na nossa formação. E vamos aqui pra próxima luta, família. Mano, eu curti demais esses jogos, rapaziada. Eita, agora eu vou feitar aqui o Marutinho, pô. Dessa vez eu vou deixar no alto, mano. Ó, tem como você deixar no automático, né? E o próprio jogo vai soltando aqui as ultimates. Ó lá, rapaziada. O Marutão ativou ali o... Ó o Hazen Shuriken, rapaziada. Nossa, velho. Que da hora, tiozão. Ó o Aldama Hazen, cara. Ó, ele ataca... Caramba, mano. Ele ataca muitas vezes, né? Cê tá doido. Só que vem a Sakura ali, ó. Baladinha. Amassa ali o Kagibushi, hein? Ó o Aldama Hazen, cara. Tá doido, hein? Agora aqui novamente. Rapaziada, esse jogo aqui tá espetacular, mano. Eu curti muito. Ó, tem como aqui também, ó. O bagulho do fragmento, né? Ó, aumentamos as estrelas dele, ó. Ele tá quarta estrela. Vai tá um pouco mais forte, né? Vou continuar aqui o modo história. Tá aqui o pergaminho. Mano, tem bastante história mesmo, troca. Peguei aqui o fragmento dele aqui também. Deixa eu ver se tem como mostrar aqui os ninjas, mano. Pra vocês. Ó, esses aqui são os ninjas, rapaziada. Aqui tem, ó. Tem o Chouji. Também tem o Naruto ali, Chakra. O Kabuto, o Shino, o Lee. A Rinato, o Kakashizão. Tem o Gai. Tem o Sasuke Lamaka na audição, né? O pessoal lá de Konoha. Tem aquele Sasuke aqui também bolado, ó. O Sasuke aqui é bravo, né? Vamos ver se ele fala. O menor não fala não, né? Aí tem o pessoal ali da Akatsuki, né? O Kakuzu, o Kizami. Ó, tem o Sasuke da Taka, moleque. Bravo. Tem o Kileibi também, ó. Tem o Espadachim. Tem um Pen ali que eu já vi. Tem o Hanzo. Ele tá X-era, né? Nossa, esse skill dele, moleque. É diferenciado, hein? Tem o Naruto da Kisenin também, ó. É o mesmo design lá do Naruto lá em Mobile, né, família? Tem o Minatão também, ó. Minatão bolado. Tem o Pen, ó. Meu amigo, esse Pen aqui deve ser forte demais, né? Tem o Jirai ali também, a Tsumadia. Tem os personagens da hora, rapaziada. Aqui do lado esquerdo, mano. Os personagens aqui de fogo, de água, né? De terra. Tem, moleque, cara, ó. Vamos ver os outros itens que tem aqui, família. Rapidão, mano. Tem como pegar aqui os pergaminhos, ó. Beleza. Tem aqui os eventos que tem, mano. Ó, bem parecido mesmo com o Naruto lá em Mobile. Até o design do layout. Tem aqui, ó. Um monte de cargo. O que é que é esse aqui, mano? Ah, esse aqui é pra quem gasta no jogo, né? Esse aqui deve ser o check-in diário. Você pega aqui as premiações. Tem como pegar aqui um bolinho de arroz também, que deve ser sua saúde, né? Tem uma árvore aqui muito louca. Brabo, molecada. Esse aqui é o quê, mano? Esse aqui acho que a gente pode upar aqui, né? As ferramentas dos nossos personagens. Ó, do recrutamento. Ah, esse aqui, quando você completa aquelas missões, você consegue ganhar essa premiação aqui também, né, família? Da hora, molecada. Pô, curte muito, família. Na moralzinha mesmo, mano. Vamos fazer aqui só mais outro lutinho aqui. A gente finalizar aqui o modo histórico, tranquilo? Vamos lá. Vamos aqui pro modo batalha, mano. Que isso, tiozão? Jogo brabíssimo mesmo, rapaziada. Aqui é o Ligia Legends. Eu curti bastante, mano. Lembra muito aqui o Naruto Line Mobile, né? O Naruto Line também. Jogos sensacionais aqui que a rapaziada joga até hoje, beleza? Ó, daqui o boss aqui, o Kakashizão. Vamos só amassar ele aqui, família? Tudo com a sua tropa. Olha o Razzishuriken, hein, moleque? Estralando geral, tiozão. Cê tá doido, hein? Ó, o ult do Shikamaru. Caraca, mano. Ele soltou aquela ult parecida com o que ele fez com o Hidan, né? Ó, que da hora, rapaz, galera. Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido bastante esse novo jogo aqui de Naruto. Se você gostou, aproveita e deixa o seu like. Manda o seu like que me favorece bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder os conteúdos aqui no novo jogo de Naruto aqui no canal Saci Vigador, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou até mais, rapaziadinha. Falou! Falou, falou até mais, rapaziadinha.